Eu já deixei o like, já me inscrevi no Stream Clips. Um beijo. Se vê. Eu deixei só no áudio porque... Minha internet tá lenta, se eu abrir o vídeo vai... Tá, vambora. Tá certo? Vamos embora. Vamos começar com o Marvel. Marvel. Marvel Ferreira, você está aí. Tô, tô aqui, professora. Tô aqui. Por que não abre sua câmera? Precisamos te ver. Eu deixei só no áudio porque... Minha internet tá lenta, se eu abrir o vídeo vai cair. Mas vamos tentar, você precisa apresentar esse trabalho. Estamos sem nota nesse bimestre. Eu vou tentar, viu? Mas se cair, quando eu abro o vídeo cai. Tá ótimo, não vai cair, vai dar certo. Oi, professora. Olá. Se travar um pouquinho a cara da internet, viu? Não se preocupe, Marvel, apresente-nos. De acordo com... Sempre que... Mas não... Mano, não é AD. O que que acontece se o aluno virar pro professor e falar assim... Professor, não deu pra apresentar trabalho ou coisa do tipo porque minha internet caiu? O professor pode cobrar? Tipo assim, pode falar... Não, tem que ter. Ou, tipo, você pode dar essa desculpa? Porque eu não sei não, mano. Não tá notificando. Eu não postei também que eu tenho lá. Deixa eu postar. Ela sabe que eu tenho um dom. Faleceu. Poxa! Se eu soubesse que o amor da minha vida tava esperando sentado, eu não vinha correndo, né? Se não soubesse que o amor da minha vida tava... Se não soubesse que o amor da minha vida... Gostou, gostou? Gostei, adorei. Se não soubesse que o amor da minha vida... Tá bom! Sua barriga tá grande. Deve ter sido alguma coisa que eu comi. Eita. Você parece afirma de satanás. De onde você veio? O monedo. Gente, eu vou abrir a comida preferida de uma namorada. Vocês vão ver como ele vai vir correndo só com barulho. Espera aí, espera aí. Você vai vir correndo só com barulho. E sobretudo com o que estava acontecendo em Wall Street. Que parecia que estava em aumento. E por o que vemos, baixou. Muito bem. Bueno. Bueno, volvemos. Dale. Mano... Mano... Olá, Lucas. Eu tô sabendo que você não está respeitando seu pai e sua mãe, hein, Lucas. Ó, pra ser super-herói tem que respeitar o pai e a mãe, se alimentar, comer de tudo e estudar, hein. Aí viram super-herói. Pessoal, olá... 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 Para a vanta de manhã cedo. Como é que faz... Para comigo, boca da Nike. Como é que faz? Vou meter o atestado, vou folgar um dia a mais. Pessoal, olá... Assim né mano, vamos lá, vamos conversar aqui que os memes tem que estar pelo menos na vez Aí ó, 24 minutos atrás Letbook E eu vou casar com Pedro Ou com o Benny E eu vou fazer isso também Tararica Opa, aí vai que gente é boa Nem que eles precisam ir a rua, melhor coisa que tem no mundo Desgraça, ai não, caralho Ele deve dar por mim E eu, vai dar logo no 5x7 E eu, vai dar pelo menos 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 Michael Jackson Meu nome é Jorge Luiz Opa, aí, véi, que renda tá boa, né? Negretismo e árvore, melhor coisa que tem no mundo, né? Desgraça! Ah, não! Ele deve dar por mim! E aí o Pedogra 5.7? 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 Michael Jackson? O que o seu nome? Meu nome é Jorge Luiz, irmão do Jorel, Neymar Júnior, Felipe Coutinho, Jaqueline, Jaqueline. Esqueci mano, vou ver aqui na identidade aqui, é, vou ver aqui. Qual seria a sua reação se você pedisse uma pizza e chegasse esse motoboy pra te entregar? Olha pra cara da nossa troca. Mano, meu fone tá baixo, família. Será que tá no errado aqui, irmão? Quer um pedaço? Toma aqui, ó, toma. Que porra é essa? Alface? Ah, vai tomar no chão. Aí, agora sim. Onde é que você pensa que você vai? Foi na inauguração do semáforo, você não vai não, Mara? Você não tá pronto ainda, véi. Porra, vai se arrumar. Porra, caramba. Você dá uma ideia, Guafi. Tal do pobre fede. Cruza os dedos das mãos. Cruza os dedos das mãos. Joga lá embaixo. Agora olha pra trás e tenta ver a sola do teu pé. Olha pra trás e tenta ver a sola do teu pé. Ui, diva. Ai, que prego, mano. Tu te acorda, Arubu? Hein? Ah, mentira, mano. Não vai trabalhar, não, Satanás. Não, mano. Bora, meu filho. Isso é mentira, isso é mentira. Tentando sair do lençol aí dele. Não, mano. Eu não consigo acreditar, não, mano. O que tem, pão? Eu tenho mó fobia, mano. Você é louco, eu não consigo respirar. Não consegue, vai ter que conseguir. Eu não consigo. 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 Não. o rato como que esse rato veio para aí irmão eu não vi esse buraco eu não vi esse buraco eu não vi esse buraco você sabia que a Bia disse que o Sabiá sabia subir a subir a da Bia quem que é subir a da Bia eu não te falo se essa desgraça atualizou eu não sabia desse demônio eu coloquei acho que lá no 2 eu fui 3 e a menina mandava áudio que desgraça que essa menina tem na boca moça eu de moço manda áudio mais devagar não tá entendendo nada aí eu ia lá e apertava de novo é porque agora tem aquele negócio de adiantar o áudio parceiro galera para quem gosta de mandar os áudios grandes infelizmente eu tenho a notícia para vocês que ninguém vai escutar o seu áudio na velocidade normal mano e se você tá mandando um áudio grande na ideia de mandar aquela frase de impacto saiba que não tá saindo desse jeito mais porque agora os áudios estão saindo assim muito melhor mano você foi a melhor tecnologia criada eu não peguei eu vou acertar o gírio então você não vai ver o cara então diga aí os sabores aí Napoleão o frox Monseril Leite compensado Nata guaiaba E o chocolate É o paciente da Brasbolê Eu vou atrás de lado pra vocês Vou botar um pão na cabeça da minha gata Olha ela ali Olha isso Um gato com uma cabeça de pão Caralho, o FBI que tá procurando esse cara aqui É um cara vendo os comentários Meu amor Amigo que é amigo Empresta O cabelo pra amiga tirar foto Eu não sei se eu dou risada Se eu me preocupo Meu filho tá no quinto ano Fazendo a lição E aqui tá a pergunta A água pode ser encontrada em três estados Olha a resposta dele Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro Falando que café faz mal E que eu deveria parar de tomar café Por isso gente, eu comprei uma água de coco E eu vou parar de tomar café Até porque eu sou viciado em café Eu tomo café todo dia E hoje eu não vou tomar café Vou tomar uma aguinha de coco Porque faz bem Então gurizada Acabei de perceber que eu tenho meu cachorro faz dez anos Saúde E eu nunca falei meu nome pra ele Então vou falar agora Saúde de novo Ô caralho Tá estragando meu vídeo Porra Atacou o rinite Acabei de descobrir que minha mãe não sabe fazer arroz doce Que porra é essa, velho? Que isso, Noda? Vazou mesmo? Ô merda Cê é louco, mano Tem uma sobra verde em volta do moleque Isso aqui é... Acabei de descobrir que minha mãe não sabe fazer arroz doce Como tirar meu sobrenome do rex do meu filho? Pra que ter filho? Meu filho é memeiro O que eu faço? Como vender meu filho? Como abandonar meu filho? Como fazer arroz doce? Como voltar no tempo? Como matar meu filho? Só Gente, o Alfredo resolveu cozinhar hoje Muito bonito e tal Alfredo, quantas pessoas vão comer? Dois Por que você assou dois frangos, Alfredo? Um pra mim, um pra você Qual é a mulher que eu pediu agora desse ano? Já tá bem Quer mostrar que ele é bravo? Barba, dou o melhor Caiu pra esse foco Tá firmezinho? Que era minha senha Ai, que susto Que isso, vem cá O que você pôs ali? A lancha Droga Ai Ué, esse cara tá passando aqui em casa correndo agora Suave Você é louco Ah, mano Que maldade Caralho Tá amarrado em mo... Eu tenho medo de recolher roupa pra minha mãe no laral Porque eu acho que vai aparecer Ah, cara O cara é co... Ah, cara Eu tava andando aqui, tá ligado? Eu encontrei esse negócio grudado ali, véi Eu não sei se ele é de verdade Ou de mentira O que é isso? É chiclete? Ah É um sapo É um sapo Aquilo era um fucking sapo Importante Opa É É É É Grôn É dar E aí